Boa tarde a todos, presidente, vereadores, quem nos acompanha, nosso abraço pra você aí que está nos acompanhando. Vamos rapidamente, eu sou chamado de vereador do buraco, do esgoto, de tudo quanto é lugar. Esse aí é do buraco. Solta aí, Mário, pra nós aí. Pessoal, Marquinhos da Rádio, tudo bem? Olha, rapaz, onde eu tô aqui? Aqui é um túnel. Túnel não, sei lá o que é isso. Se é da Telefônica, se é do DAE, se é do Prefeitura. Se é aqui no meio da rua, Berto. Vamos mudar a câmera aqui pra vocês verem. Se eu conseguir, pra gente ir pra cima. Ai, cara do céu, hein? É demais, hein? Coisa aqui demais. Nossa Senhora. Ah, não dá pra sair aqui agora? Peraí, vamos ver se eu consigo virar a câmera, não tô conseguindo. Mas olha aqui. Pra vocês terem uma ideia do buraco. Rapaz, sabe como eu consigo subir agora? Mas enfim. Cozinha, tá dentro. Não consigo virar a câmera aqui pra vocês verem. Mas olha. Dá uma olhada, eu vou tentar subir. Calma, calma. Vamos subir o morro agora. Ave Maria. Vamos subir. Olha, Alcindo, você conhece o lugar. Olha lá, você vai ver. Estamos aqui fora. Olha lá, Alcindo. Quer ver? Olha os prédinhos lá. Tem um equipamento aqui do lado, acho que dá pra ver aí. É que eu não tô conseguindo ver. Tá vendo os prédinhos? A câmera aqui. Ave Maria. Olha isso aqui. Olha. Misericórdia, rapaz do céu. É, tá aí. Timar e ver quem tem que intimar aí. Ô, Mari, pode mandar uma foto aí. É a foto desse pequeno buraco. Eu garanto pra vocês, essa semana, essa semana vai estar tampado. Tem mais uma, né? De quem é o autor? Opa, olha lá. Opa, será que é do Dai? Não sei se é. Mas não é nada contra o Dai. Mas vamos pro próximo, Marçal. Não vai dar tempo, né? Esse vídeo da cachoeira é chique. Marquês da rádio, tudo bem? Olha que barulhinho da cachoeira, hein? É, delícia. E no calorzinho desse, hein? Se fosse uma cachoeira, acredite ou não, isso aqui é esgoto. Esgoto, esgoto, esgoto. Lançado aqui no Rio do Ouro, né? Aqui nessa região dos Machados. Dá uma olhada, o rio, ele vem de lá, ó. Tá vendo? Olha a água como está lá, limpinha. Aí vem cair aqui, né? Aí vem cair aqui, ó. Dá uma olhadinha no esgoto. Segundo informações, uma semana. O Dai tá fazendo obras aqui pelo local, mas peraí. Meio ambiente, será que é normal isso aqui? Desviar o esgoto pro rio? Dá uma olhada nisso aqui, gente. Uma cachoeira. Dá uma olhadinha aí pra você ver aí, ó. Vou correr até do lado de lá pra filmar o rio lá de baixo. Mas é normal isso aqui? Vamos perguntar, pessoal. Vou mandar pro promotor do meio ambiente. Vamos ver. É dizer, né? Como eu falei na sessão da câmara, você corta uma árvore dessa daqui, os caras vêm te multar. Na hora. Vem na hora o ferro, né? Mas agora esse esgoto aqui lançado no rio, queria saber, será que não dá matança de peixe? Será que é irrisório também esse esgoto? Hein? É pouco? Será que é pouco? Dá uma olhada. Vou cortar até por aqui mesmo, já. Olha aqui. Uma cachoeira. Olha como o rio tá descendo agora. Olha aí. Cetesbe. Cetesbe acho que passou por aqui hoje, mas não entrou aqui, hein? Olha lá. Olha lá. Cachoeira. Bom, isso aí é esgoto. Esgoto puro. Tem foto, né, Mari? Também, né? Tem umas fotinhas aí também. Parece que tem peixes morrendo ali também no local, né? Vamos ver se vai a foto aí agora. Olha lá. Peixe. Pode ir passando, Mari. Pode ir passando, pode ir passando. E daí vai, né? Mas aí eu falo, a fiscalização do vereador é muito importante, porque o pessoal agiliza, hein? Tem outro vídeo, né, Mari? Como é que tá agora lá? Dá uma olhadinha agora, pessoal. No próximo vídeo, tá sem som? Tá aí, ó. Esse aí era o esgoto. Entendeu? Eles precisaram fazer uma obra, simplesmente tem que abrir e jogar no rio. Eu falei, é normal? Não tem outra opção. E se não tem o rio? Eu falei. Joga onde? Então tá aí. O Dai, parabéns, porque eles trabalham. Eu não tô criticando. Eu acho que tem que ter uma outra, sei lá. A gente tem que ver outras coisas diferentes aí. Vou ficar falando muito. Até tinha dois caras do Dai lá que quiseram dar uma enquadrada na gente. Lá, né? Eu falei, mas você quer o quê? O povo paga 100% de esgoto, velho. Ele cobra 100% de tratamento. É 50% de água, é 50% de esgoto. Cobra-se 100%, né? Eu não sei qual que tá aí agora, Mari. Qual que é? Ah, a conclusão também dos trabalhos aí do Dai, porque ali tava desbarrancando tudo, onde é a cachoeira, né? Então o Dai acabou, tá indo lá, tá fazendo o trabalho lá, enfim, que tem que ser feito. Agora, vereadores, quem é que acha isso? Ninguém acha mesmo. Seis quarteirões dentro do mato. Eu parei o carro lá no Machado, no Bar do Tenente, e desci a pé até lá embaixo. Agora, a gente nunca vai achar. Se alguém não denunciar, né? Ainda tem gente, um idiota, falar um idiota, que é um idiota, mandou um recadinho pra mim. Mas agora que você viu, eu falei, poxa, quer que eu tenha bola de cristal, filho? Eu não vou falar o nome dele, é futuro candidato. Ah, vai danar, né, velho? Pode passar, viu, Mário? Próximo aí. Ah, brincadeira. Essa ponte aí, mais um também me questionou hoje, é aquela ponte, ali pra região do Botânico. Gente, eu passei lá, poxa, ninguém trabalhando. Mas não tinha uma alma viva trabalhando nesse local. Aí eu falei, mas por que tudo parado, né? Então a gente vai fazer um requerimento, pedir as informações, ver o que tá acontecendo aí, né? Nessa área aí, essa ponte, pode passar próximo, Mário. É só a foto aí da ponte, todo mundo sabe dessa ponte aí já. Mas enfim, tem mais alguma coisa aí? Acabou? Ai, que benção, Rambai. Então tá aí. Então tá aí. Ai, três segundos. Ah, o Paulo Andrinho, encerrando, o gradil da 22 de agosto da Barroso já está sendo feito. O primeiro pontilhão será o da 22 de agosto. Fique com Deus, moçada. Fique com Deus,